Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não é? Não. É. Não, não é? É. 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 Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, não, não. E aí, porto do que vai. A edição. Halt. Em lugar de lugar. Huston. Onde está eleição? Onde está eleição? Obrigado. 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 Lever har nok så holde chance til det i hodet. Ja, 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 ja. Åh, jongens. Ja, hallo. Kloppe, det er håndsjøet. Det står ikke godt. Det er det. Det er det. Det står oppe i det. Det står det ånden. Jeg tror det for mig til ånden. Gå, hva, han? Det står ikke om organisationen. De er når er det. Det står ikke om mig til ånden. Det står ikke om bare min kjern risker. O que é que é que é que é que é? Então é muito bom, então é muito bom. Eu vou começar a fazer isso. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O? O? O que é? O? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O? 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 O?